Esquece coração, esquece, ela não te pertence Esquece coração, esquece, quem te desprezou É triste coração, é triste quando o outro vence Mas o que fazer se ela na verdade nunca te amou Eu sei coração, eu sei que quando a gente ama A vida parece mais bela, tem outro sabor Mas quando a pessoa amada feria e engana É como se tudo na vida da gente perdesse o valor E agora coração, agora de que adianta Ficar batendo no meu peito do jeito que está Se ela mesma já te disse que gosta de outro Não adianta ficar esperando, ela não vai e volta Te cala coração, te cala e vê se esquece Aquela que te julgou e não te deu valor A cura que tanto procura você só encontra No abraço carinhoso e puro de um novo amor E agora coração, agora de que adianta Ficar batendo no meu peito do jeito que está Se ela mesma, agora de que adianta Se ela mesma já te disse que gosta de outro Não adianta ficar esperando, ela não vai e volta Te cala coração, te cala e vê se esquece Aquela que te julgou e não te deu valor A cura que tanto procura você só encontra No abraço carinhoso e puro de um novo amor No abraço carinhoso e puro de um novo amor